Pois é, é assim que a gente fica quando a gente não consegue dormir de noite, né? No dia seguinte, a gente fica imprestável, não é mesmo? Mas você pode mudar isso. Evita café, chá verde, quem tem insônia, nem pensar. Tudo que tem cafeína, tira o sono e acelera muito mais, como guaranã em pó, refrigerantes, chá verde, café, chá preto, tá? Evita isso. Abusa, mas toma bastante suco de maçã com capim cidreira. Você pega assim, duas ou três maçãs, uns quatro ramos de capim cidreira, ou capim santo, depende da região que você mora. Bate com um litro de água, depois coa, adoça, põe na geladeira e fica tomando. É ótimo para a ansiedade, para ajudar você a relaxar. Por que a gente não consegue dormir? Porque a gente vai tendo ansiedade acumulada e a nossa adrenalina à noite está lá em cima. Você não consegue relaxar e não consegue dormir. O importante, para que você tenha uma boa noite de sono, é fundamental você ter um relaxamento durante o dia já, tá? Então, mudando seus hábitos alimentares. Tendo uma alimentação mais natural possível, bastante frutas, bastante legumes, comer de três em três horas é fundamental. Tomar o suco que eu falei de maçã com capim cidreira durante o dia. Tomar esse chazinho e esse extrato que eu vou ensinar também para vocês, para melhorar a sua qualidade de sono. Porque o sono, quando ele não vem, você não consegue dormir, parece que você quer resolver tudo à noite na sua cabeça. No dia seguinte, além de você estar imprestável, tudo isso no acúmulo de dias vai tornando um estresse e um esgotamento muito sério. Isso é muito importante você cuidar. Faça meditação também, yoga, é muito legal, acupuntura, tá? E procura relaxar. Olha, a vida aqui é muito curta. Nós estamos aqui numa passagem, e eu acredito nisso. Para de ansiedade, para de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tira um tempinho para você. Você merece. Você merece uma boa noite de sono. Você merece ter alegria, ter no dia seguinte um ânimo. Isso é muito importante para o seu dia a dia. Então vamos lá? Esse aqui é um chazinho, tá? Vou pegar aqui, ó. Você vai tomar durante o dia. Um punhadinho de alecrim, tá? O alecrim é ótimo como calmante, tônico do coração, entendeu? Camomila, que todo mundo conhece, tá? Que é um relaxante também, e é gostosinho esse chá. Um punhadinho. Mulugum, que é ótimo para a ansiedade, tá? Porque tem pessoas que até comem demais por compulsão, por ansiedade, né? Um punhadinho. Você sabe que isso é uma matéria agora? Que teve um aumento de 60% de obesidade. E as pessoas, muitas, muita gente, não é todo mundo, tá? Que não consegue dormir, à noite assalta a geladeira, fica comendo. Então engorda muito mais, tá? Capim-cidreira, tá? Que é o do suco que eu falei para vocês. Só que aqui dá sequinho, desidratado. Um punhadinho. E eu estou usando aqui, estévia, para adoçar, se eu usar assim, um pouquinho só. Não coloca muito estévia, porque senão vai adoçar muito. Eu vou pegar minha água aqui, que está fervente, ó. Vou colocar aqui, ó, água fervente. E você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, tá? Deixa aqui durante 20 minutinhos. Depois de 20 minutos, que está já mudando a cor, ó. São os princípios ativos. Você vai tomar, então, cinco xicrinhas por dia. Isso vai deixar você mais calmo, mais tranquilo. E a noite vai ajudar muito no seu processo de sono. E para você tomar a noite, para que você tenha uma noite de sono muito mais tranquila. E com qualidade. Porque também é muito importante a gente ter uma noite de sono. de sono com qualidade. Eu vou pegar aqui, ó, 100 ml de extrato fluido de valeriana. 100. Tá? Os extratos fluidos são as ervas já concentradas, tá? Alecrim. Aqui também vai 100 ml de extrato de alecrim. Alecrim é ótimo para o coração, tônico. Ele também é considerado a erva da alegria, tá? E por último, o passiflora, tá? Que é feito a folha do maracujá, também 100 ml, tá? Você vai tomar uma colher de sopa, pode ser até no chazinho, à noite, uma hora antes de ir para a cama, tá? Isso eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade do seu sono, seu estresse, seu esgotamento, sua ansiedade. Faça isso e uma boa noite de sono.